Quarenta anos no deserto, Moisés morreu e seu sucessor Josué comanda as tribos de Israel na tomada da terra prometida. Primeiro Josué atravessou o Rio Jordão, como Moisés atravessou o Mar Vermelho. Chegando diante de Jericó, Jericó tinha uma cidade protegida por um muro que dizia ser invencível. Foi então que, com o apoio de Deus, os hebreus derrubam as muralhas de Jericó. A partir daí, tomam várias cidades-estados dos reis cananeus, inclusive Jerusalém. E aí, curtiram essa videoaula? Pois então, inscreva-se no meu canal, dê o like, compartilhe os vídeos com seus colegas, com seus amigos. Assim eu vou conseguir mais inscritos. Ih, 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 ih!